Fala galera, pessoal, beleza? Gabriel Braga com vocês aqui mais uma vez. Gente, sem falatória, vamos lá, eu quero mostrar pra vocês o timbre dos meus pedais, o timbre do meu pedalboard que me acompanhou em 2020. E antes de eu mostrar o timbre desse pedalboard, eu vou mostrar alguns unboxings que vocês não viram, e aí depois eu mostro pra vocês cada som ali de cada pedal, valeu? Vamos nessa! Vamos lá, vamos abrir esse pacote aqui, e vamos conferir o produto, ele é bem embalado. Deixa eu ver aqui, tá aqui, consegui. Deixa eu ir pra lá, uma caixa pequena, e tá aí. Zonic FX SP Compressor. Vamos aqui, é fera. Ó, os alunos estão me mandando mensagem já. Compressor da Zoric. E pedal. Pequeno. Vamos estar colocando ele no setup ali agora, pessoal. Fazendo os testes. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui nesses unboxings. Chegou mais mercadorias pra nós aqui, no que diz respeito a setup. Então, vamos abrir isso aqui e ver o que que é. Vamos ver se eu vou conseguir cortar esse aqui direitinho, pelo menos. O que é que é só passar uma tesoura aqui. Mas pra tirar curiosidade, pessoal, esses aqui são os uppers, pra colocar em, aqui, ó. São os uppers, pra gente colocar no, no foot, dos pedais, pra que eles fiquem mais acessíveis. Então, esse foi o intuito dessa compra. Essa aqui é, é mais, é mais, cara, eu ia dizer, mais importante, mas na verdade não quer dizer que a importância tá em todas. Então tá aí. Kit de cabos sem solda. Santo Ângelo, tá? A linha Você Pode. Eu comprei... Pra dar conta da quantidade de pedais que eu tenho, galera. Eu acabei comprando três. Eu comprei um, dois, três kits de cabos sem solda. Vamos lá. Vamos abrir mais esse aqui. Uma caixa e dentro tem o quê? Mais uma caixa. Plástico bolha. E olha aí, gente, o nomezinho. JHS Pedals. Double Barrel. É, olha que estilheira. O JHS sempre com umas embalagens bem diferentes, né? Cheio desses papéis rinhos aqui estilosos. Então tá aí. Double Barrel, versão 4. Esse aqui vai ser o meu drive de primeiro estágio. Então vamos lá. Segunda embalagem, então. Essa aqui tem um pouquinho mais amadora a embalagem, né? Vamos lá. Jornal, jornal. Os investimentos, eles não param, pessoal. Eu só acho que a gente quer ostentar alguma coisa, mas são investimentos que a gente faz pra tentar fazer o nosso melhor em todas as áreas. Na questão dos timbres, na questão da técnica, de tudo. Claro que o pedal, ele não te aumenta a tua técnica, né? Mas, com certeza, ele acaba otimizando as coisas, né? Se você tem a técnica na mão e tem um timbre adequado, um timbre legal, um timbre bacana, tudo ajuda, né, galera? Tá chegando e... Boss DD500. É um pedal muito bacana. Galera, seguinte. Eu não vou explicar muito sobre pedais, porque eu fiz isso no vídeo anterior, tá bom? Então eu vou é mais demonstrar os timbres. A minha guitarra que tá sendo usada aqui é a Tajima Stella, que foi a guitarra que eu mais usei ao longo do ano de 2020. E o som do amplificador que vocês estão escutando não é o amplificador e sim a simulação de gabinete do Big Sky. Então esse aqui é o som do Big Sky com a simulação de gabinete direto na placa de áudio, ligação em estéreo. Compressor. Esse aqui é um buster que eu uso pra acionar mais V nos drives, então eu mostro ele depois. Primeiro estágio. Primeiro estágio, só que o primeiro estágio de TS. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Os dois juntos. Com o compressor junto. Aqui passa a minha sessão de drives um pouco mais ardidos. Uma das somas que eu mais gosto. Com o compressor às vezes. Uma soma que eu gosto também é esse cara com o heavy booster. Vocês conseguem entender o porquê que eu uso esse cara aqui? Cara, olha a diferença disso. O som vem muito mais ardido, cara. Depois, terceiro, quarto estágio na verdade, né? Cara, aqui eu quase não uso, então nem tá muito regulado pra esse som. Mas é basicamente, eu uso ele bem no talo. Então, eu uso ele bem no talo. Por isso que a cor dele é vermelha, né? Aqui, gente, buster de volume apenas, tá? Nada demais, ele só assina volume. Aqui eu reduzo, né? Aqui eu reduzo, né? Conforme o culto, conforme a ligação. Então, aqui na M5, muita coisa mudou. A utilização da M5 acabou se tornando diferente. Agora, com delays e reverbs, eu tenho externos aqui. Eu não exijo muito dela. Então, o que eu uso dela aqui nesse momento é o meu bom velho chorus, né? Que é o Dimation. Por incrível, eu uso o tremolo que ele tem. Gosto muito desse efeito também, o sequencer. Já usava no passado, continuo usando. Gosto muito. O vibrato eu uso bastante. Ah, o Distortion também eu gosto bastante. Tem um Rotary também. Acho muito legal. E o Phaser. Shimmer, às vezes, dela eu gosto. Eu gosto muito desse efeito aqui. Que eu uso também desde o ano passado. Nunca me desfiz dele. Quando eu quero usar alguma coisa na área do Fusion, eu uso. Agora, partindo para os delays. Delay número 1. Um analógico com uma colchinha pontuada que eu uso para solo. Então, eu vou botar um overdrive aqui, para vocês terem uma ideia. O meu Dotted. Eu tenho um tape também. Bem analógico. Tem o Dual também, gente. Estéreozão com uma figura em cada lado. Muito interessante. E ele vai se apodrecendo, né? Porque é um analógico também. Vamos lá. Próximo delay que eu uso aqui. Eu tenho... Cara, na verdade, eu vou falar para vocês que eu tenho só esses daqui. Eu tenho mais um aqui que eu uso. Que é uma variação. É um tape. É um dot delay também. Um delay de fita. Com a colchinha pontuada. Bem em pose. Ah, tem um reverso delay também. E todos esses delays que vocês escutaram, também tenho a mesma cópia desses delays com a mínima, né? Com a mínima. Aqui eu tenho muito delay colchinha pontuada, mas eu tenho as cópias deles também com a mínima. Agora o reverb, gente. Reverb eu uso algumas máquinas também. Eu estou usando aqui no banco 1. Eu tenho um reverb que fica acionado o tempo todo, quando eu não estou querendo alguma coisa mais longa. Que é esse hall. Bem seco. Deixa eu te dar esse delay aqui. Então. Como eu gosto muito do jazz, da pegada mais R&B, eu uso muito esse reverb. Fecha os tonos. Reverbo mediano, então. Não tem muita cauda. E agora o reverb que tem mais cauda, né, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Eu trabalho sempre com essa mesma configuração, banco 2 é a mesma coisa, eu tenho um reverb super grande aqui também, que é o mesmo efeito. Só que na cara, né? Amém. Depois, eu tenho um hall também, não está tão longo, não, tem que estar mais ou menos. Esse aqui eu uso para isso aqui, beleza? Música Esse tipo de reverb esconde essas notas, então eu acabo preferindo usar o hall. Terceiro, aí vem o bloom, esse aqui eu uso para fazer a plantada contínua, qualquer efeito que eu use aqui dá certo, não importa, até o som clean. Até o som clean dá certo, ó. Mas vamos lá que isso aqui enjoa. Então o terceiro banco, gente, é coisas assim que eu uso esporadicamente, tá? Porque a base mesmo, não sou um cara que ultimamente tem usado tantos efeitos assim, cascata e cozarada toda. Então aqui o banco 1 e o 2 me suprem muito bem, e o 3 ele é charme, né gente? Aquela coisa assim, então tem um bloom grande aqui também. Amo esse bloom. Aqui tem um cloud também, eu penso muito nesses efeitos. Bem seco. Esse aqui sim, eu uso muito para fazer frase. E não podia faltar um shimmer, né? Tem um shimmer aqui para causa assim, um dia eu precisar... Deu, chego. Então algumas combinações aqui que eu acabo usando, gente, durante o culto. Aqui no banco 1, eu uso muito esse som aqui com esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse cara aqui, ó. E aí E aí E aí Música Uso também Música Uso também Música 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 Música